Ministro, o senhor falou 25 minutos sobre notícias do governo Lula e 5 minutos sobre o tema. Então eu vou auxiliar o senhor, eu vou seguir na sua linha de é verdade ou mentira e aí o senhor responde. Ministro, é verdade ou mentira que o senhor fez uso particular de uma aeronave do Exército Brasileiro das Forças Armadas entre os dias 25 e 26 de maio, o senhor saiu de Porto Alegre para Santa Maria, num helicóptero das Forças Armadas, pousou na base aérea de Santa Maria e nessa viagem estavam presentes sua esposa e outras adolescentes. Então gostaria que o senhor respondesse nessa linha se é verdade ou mentira, tá bom? Minha segunda pergunta é a seguinte, num áudio vazado, o senhor menciona a necessidade de prender aqueles que espalham fake news, um fato, e prossegue dizendo que se deve prender, abre aspas, quem age contra nós. No mesmo áudio o senhor explica que essas pessoas que agem contra o senhor devem ser tratadas como quinta coluna, termo utilizado para se referir a traidores em tempo de guerra, ainda completa, abro aspas. E quinta coluna tem que ser tratado como criminoso. E é por isso que eu vou notificar a Polícia Federal, a AGU, pedindo que se abra uma investigação, se identifique os autores das fake news. O senhor compreende que essa postura demonstra perseguição e intenção de silenciamento de grupos que possam representar algum tipo de ameaça ao controle do governo? No governo nazista, esse era o papel da Gestapo. Em sua fala, o senhor menciona que estamos numa guerra e que quem age contra o governo deve ser tratado como criminoso. Como o governo distingue entre crítica legítima e disseminação de informação falsa? O senhor mencionou que há uma indústria de fake news alimentada por parlamentares e influenciadores. Essa afirmação é gravíssima. O senhor pode fornecer exemplos concretos de casos que estão sendo investigados e as evidências que sustentam essas alegações? Por fim, ministro, eu queria que o senhor respondesse para o povo brasileiro qual que é a definição legal de fake news? Onde esse crime está tipificado? Por que o senhor acha que deve ser objeto de prisão? E quem é responsável por fazer a distinção entre a crítica e o crime? Veja, ministro, o senhor não é a prova de críticas. O senhor já errou muito. Todo mundo aqui sabe. Tem uma montanha de informações sobre isso. Se a minha esposa me acompanhou no roteiro do Estado, sim. Sou ministro do Estado, participo de eventos públicos e, muitas vezes, a minha esposa me acompanha. Não posso dizer o mesmo do senhor. Porque, se o senhor acha que tem alguma coisa estranha nisso, inclusive eu tenho uma relação com ela de respeito, sem... É um lado de trabalho. A minha delegação sou eu que escolho. E com ela eu mantenho uma relação de respeito, sem violência, sem agressão. E, para mim, inclusive, é um orgulho ela poder andar junto comigo. Segundo. Quando eu disse contra nós, não era contra o governo, deputado, era contra o povo gaúcho. Quando eu disse que quem age contra nós no momento dramático de resgate e salvamento tem que ser tratado como criminoso, eu estava me referindo ao povo gaúcho, diante da minha indignação e traidor, na hora mais aguda da crise, tem que ser tratado como quinta coluna, sim. Porque, na hora que nós estávamos, deputado, trabalhando para salvar vidas, pessoas estavam se dedicando a produzir desinformação para tirar a energia, a capacidade de trabalho daqueles que estavam na linha de frente dedicando a sua vida para salvar as pessoas durante a madrugada. E, portanto, eu, como gaúcho, como cidadão, em todas as oportunidades que me deparar com ações, seja de quem for, parlamentar ou não, que, de alguma forma, prejudiquem o trabalho das autoridades, o trabalho dos bombeiros, das Forças Armadas, da Anvisa, da Força Nacional do SUS, tomarei as providências que achar adequada para defender o povo gaúcho e o trabalho de salvamento que nós estamos realizando. Não vou permitir, de forma silenciada, nenhuma ação que, nesse momento, não tenha por objetivo unir e reconstruir o nosso Estado. É esse o espírito que nós queremos do Rio Grande do Sul. E todos aqueles que se dedicarem para, de alguma forma, prejudicar o que nós estamos fazendo, não terão, de minha parte, o silêncio como resposta. E aqueles que, porventura, incorrerem crimes produzindo conteúdo de uma forma industrial para divulgar e que, no momento que eu estou me referindo, o senhor sabe muito bem da delicadeza que foi o momento vivido pelo Rio Grande do Sul, com centenas de pessoas desaparecidas, com equipes de salvamento trabalhando dia e noite, o que eu fiz foi para estancar essa verdadeira indústria de fake news que, num determinado momento, tirou e prejudicou, e as próprias Forças Armadas são testemunhas disso. A defesa civil do Estado é testemunha disso. Energia que poderia ter sido utilizada para salvar vidas acabou sendo utilizada para ter que responder na imprensa, na sociedade, essa quantidade de mentira produzida. E eu me pergunto, com que objetivo? Com que objetivo? E ninguém aqui está falando em crítica, gente. Vamos nos respeitar. Eu sou parlamentar nessa casa há quantos anos. já fui parlamentar de governo, já fui parlamentar de oposição, sei o que é crítica política, sei o que é debate político, fui líder da bancada, fui presidente de várias comissões, e aqui nós sempre nos respeitamos e sabemos diferenciar o que é crítica política, o que é divergência, do que é conteúdo criminoso, o que é desinformação. Não vamos misturar debate político e crítica política com fake news e produção de conteúdo criminoso. e sempre que eu me deparar com conteúdo criminoso, nesse momento, inclusive, tão delicado que vive o meu Estado, não vai ter o meu silêncio como resposta, sendo parlamentar ou não sendo parlamentar. Então, deputado, é isso mesmo. É dessa maneira que eu procedi, é dessa maneira que o povo gaúcho espera que eu proceda e é assim que eu vou continuar me comportando. O senhor não tem direito a utilizar aeronaves das Forças Armadas. O senhor tem direito a utilizar aviões da Unidade de Transporte Especial de Brasília. Esse helicóptero que o senhor estava usando para ir de Santa Maria para Porto Alegre poderia estar entregando medicamentos, podia estar proporcionando salvamento, mas não, tudo bem, estava transportando o senhor. Segundo ponto, já que a utilização foi indevida, eu imprimi uma GRU aqui de mais ou menos R$ 166 mil, com o custo do helicóptero que o senhor pegou. E por fim, presidente, até por uma questão aqui de justiça, eu vou pedir mais tempo para a vossa excelência, porque ele demonstrou, o ministro na fala dele, demonstrou o que é fake news. O ministro insinuou, de alguma forma, que o meu relacionamento com a minha esposa era um relacionamento violento. Olha a cara, olha a cara dele. Isso, ministro, é para o senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. é esse tipo de moral de esgoto que vossa excelência traz aqui para a Câmara. representando o governo federal. Eu não vou me calar. Deputado Paulo. Deputado Paulo. Deputado Paulo. O senhor é mentiroso os grandes milímetros. Deputado. Já está fora do microfone. Deputado Paulo. Deputado Paulo. Calma. 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 O tempo do Paulo já estava esgotado. Nós não vamos prorrogar tempo. Já esclareci. Ministro, tem um minuto improrrogável para responder. Ministro, vai usar o tempo para a tréplica? As aeronaves da Operação Taquari 2 estão à disposição do trabalho do Ministério Extraordinário. E é dessa maneira que eu me desloco. Inclusive, nessa oportunidade foi para realizar uma reunião na região da 4ª Colônia com todos os prefeitos da região. Foi uma reunião extremamente importante. Sou muito grato a todo o apoio que as Forças Armadas têm concedido ao trabalho de reconstrução e de recomeço do Estado do Rio Grande do Sul. do Rio Grande do Sul. A todos os prefeitos